Do Facebook, do Instagram, do Youtube, tô aqui na frente da Olive, saí agora a pouco daí, fiz o meu corte de cabelo, meu salão, predileto. Faça uma visita aqui, se você quer um estilo novo, venha aqui na Olive, fica aqui na Marchal Rondon, com a 7 de setembro, faça uma visita aqui. Aqui em Santarém tem os melhores cortadores de cabelo, os melhores barbeiros de Santarém se encontram aqui na barbearia Olive. Faça uma visitinha aqui e você não vai se arrepender. Se você não vem, só você não vem. Eu já vim e vou continuar vindo. Se você quiser voltar pra somar como mais um elo, quero a máquina do tempo, resgatar nossos momentos, pra sempre eu e você. Se você quiser voltar pra somar como mais um elo. Ainda ganhei um boné, excelente, bonito, ó. Show de bola, viu? Então, se eu fosse você, não perdi a tempo. Venha logo, agende, agende logo o seu corte de cabelo, aqui na barbearia Olive. Essa sim, essa tem nome, essa tem respeito e essa tem marca. Tchau, tchau.